Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E pessoal, hoje nós vamos apontar, gente, dessa vez não é com o Flávio Não é com ele, gente, não é com ele Gente, dessa vez não, ai, ai Gente, dessa vez a gente vai apontar não é com o Flávio, não é com o Flavinho Flavinho e Flávio Vocês entenderam, né? Não Flavinho e Flávio Então, gente Gente, eu tô meio preocupada porque estou nervosa com essa trollagem Porque nós vamos fingir que eu fiquei meio estruada A gente vai fingir que eu fiquei meio estruada e meu absorvente caiu cheio Na frente das mãos da Lara, gente Vamos ver a reação dele, tô falando baixo assim porque ele tá dormindo ali no quarto da Lara, ó Tá dormindo ali, ó Tá até fechado ali Então vamos ver a reação dele, gente Vamos ver o que ele vai pensar de mim, esse helicóptero Vou ficar até preocupada O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o absorvente Vamos colocar o esmalte Porque quem deu a ideia de colocar o esmalte no absorvente Foi essa criancinha aqui Essa linda e maravilhosa menina linda Pra quem não viu o vídeo da merda que ela fez colocando esmalte no absorvente Colocou nela e ficou pulando, ardendo, quase passando mal Eu vou tá deixando por aqui ou no final do vídeo vocês vão lá ver, gente Mas a gente vai começar a fazer agora, vou pegar o absorvente e colocar o esmalte vermelho E vou fingir que eu coloquei em mim, vou colocar só entre as pernas E quando eu for lá, a gente vai colocar o celular escondido e vou deixar cair Gente, vamos ver a reação dele, misericórdia Ele vai ficar sem graça, eu acho, eu acho, né? Então antes de vocês assistirem, deixa o seu... Gente A minha tá com sono Se inscrevam lá no nosso canal Seguem a gente lá no Instagram, porque é muito importante Porque lá a gente posta stories, 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 stories Em tempo real, gente Então lá vocês acompanham a gente em tempo real, tá, gente? Então não cheguei de enrolação e vamos pro vídeo Já encorde? Comido até o absorvente já Cadê o absorvente? Ah, você já pegou? Aham Pega lá o esmalte Ô, o negócio Gente Tá aqui, ó, o absorvente Pega lá o negócio Sei lá o que que vai passar aqui Eu vou abrir aqui, gente, peraí Gente, aqui tá o absorvente aqui Gente, ignore minha unha, porque, olha O esmalte já saiu Aqui tá o absorvente A Lari foi lá pegar o esmalte vermelho E nós vamos passar assim, ó O absorvente aqui Gente, eu quase morri no coração agora Porque eu não vi a Lari entra no quarto dela E eu achei que era Flavinho Eu achei que era Flavinho Achei que você tava lá na sala, cara Meu Deus, gente Gente, tá aqui, ó Tu quer passar ou eu passo? Eu passo Então passa Barulho é esse? Esconde Esconde Gente, eu tô achando que eu tô com barulho de trás Vê lá se ele abriu a porta Rápido Não? Então vem Tá liberado, gente Tá liberado Pode botar bastante, vai Precisa limpar, não Nossa, que nojo Caraca Que doido Olha isso aqui Que coisa nojenta Não, gasta no dia Caraca, que nojo Olha aí, mãe Gente, ó Já fizemos aqui, ó Agora a gente vai esperar secar, né? Que eu não sou boba nem nada, né? Igual alguém que eu conheço Aham Sim Eu vou esperar secar Isso aqui eu não vou colocar em mim, tá, gente? Porque é perigoso Não pode colocar na gente, não Tá, só vou colocar assim Entre as pernas Eu vou deixar cair Arde muito, né? Pessoal, eu pedi uma coisa Quando o celular descarregar muito rápido Pode jogar à vontade Porque se você tiver Tick tock e elever Se o celular descarregando Aí vai descarregar muito mais rápido Do que o jogo, sabe, mãe? Tá Então, gente Agora a gente só vai esperar o Flavinho acordar, né? Olha, Flavio Será que ele vai acreditar? Aham Esquecer esse terrível momento. Hoje eu digo que cicatrizamos, mas até uns dias atrás ainda não tinha cicatrizado ainda. Vamos dizer, dessa dor, e sentimos pela derrota, e a gente sabe disso. Música Está morrendo? Música 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 Eu não vou. Não. Eu não vou. Eu não me mudei uma mão. Quando eu me mudei. Mãe. Estou perdendo. Nossa, perdi Flavie! Come aqui! Flavie, derruma-no agora! Flavie! Meu barrigo! Aaaaaaah! Oi, tu viu a câmera ali? Já vi o seu vídeo, hein? Ah, mãe, tu viu esse vídeo? Não tira esse vídeo? Nunca pôde só? Ela tava com sangue aqui Aaaaaah! Fala sério, cara! Mãe, ela, no dia da hora que ela não coloca a câmera ali Flavie, não viu a câmera ali? É ali procurando a câmera ali Não, tu tava ficando Não, tu tava ficando jogando Um futebol nessa quadra A esposa de João fala Ela ainda veio sobre esse crime Bom, meus amores Vocês viram a reação do Flavie, gente? Ele falou que... Ele desconfiou porque já viu essa trollagem no canal da Lari Ou num vídeo aqui, sei lá Então, meus amores Eu comecei a bater o pé porque eu coloquei esmalte no negócio Só que eu não coloquei em mim, gente Coloquei entre as pernas pra deixar cair fácil Mas na hora que eu passei no sofá O negócio subiu Começou a arder Eu quase desisti do vídeo Mas é isso, meus amores Vocês viram a reação dele? Ele meio que já sabia mais ou menos, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada um e tchau!